Música Sou Rondinelli, mesa número 10 da equipe do São José Chega no Rondinelli, ele domina contra o Matheus Salus Rondinelli, sou José São José disputam essa vaga, para ficar mesmo que não se classifiquem Eles tem chance de chegar na Copa do Brasil do ano que vem Vem o São José, bola com o Matheus Pivô lá pela direita Boa combinação para o Silas no fundo, cruzou Tiago Santos de cabeça na trave, gol! Gol! O Rondinelli para o São José A bomba, palma, Fábio, complementa de qualquer maneira a frente da área o Silas E agora é contra-ataque do São José E é bom, hein? E é bom o contra-ataque com o Silas Aqui pelo lado esquerdo, dominou Pintou a chance no segundo para o Rondinelli Pintou o marcador, olha o golaço Gol! Gol do São José Um golaço de Rondinelli O segundo dele na partida no contra-ataque Muito bem Ah, nesses últimos cinco minutos a galera botou uma gasolina Trouxe um combustível para o jogo E é trocação pura A abertura de bola feita lá pelo lado esquerdo Denner tocou para trás Onde Rondinelli Gol do São José Para abrir o placar Desce então mais uma vez o time do São José lá pela direita Bola foi boa, inversão Lá do outro lado Que bola do Denner cruzou na área O Rondinelli tenta, briga por ela Passou para o gol! Agora sim a cobrança do Rondinelli A bola na boca do gol! Olha Na condição de jogada Fica com o Di Vieira Que lança Pelo meio tenta chegar mais uma vez o Caian Para o Rondinelli Chegada é boa do São José Ele lança pelo alto Tentou Timaco Dois jogadores ali Protegendo O gol Atenção Bola erguida Tentou sair jogando Entregou no pé do adversário Olha o time do Retro Bateu Tá na rede Aquele chamado Empurra e empurra Autorizado Levantamento Na área Bola para Sálido Gol! Vai para a batida Jogada ensaiada Levantamento Se manda para jogar O time do Bugri Bola para Rondinelli Rondinelli Pé direito! Gol! Bolaço! Gol! Não conseguiu chutar o Ballardin Volta no Rondinelli Dá uma gingada ali na frente do João Vitor Cruzamento para o gol! 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 De esperança! E dali em diante ele não apitou mais Porque a federação acabou deixando ele fora Pivô! Chegou o São José Cruzamento Pintou o terceiro erro! Evita a saída e entrega o passe de presente para o contra-golpe do São José Se manda o Tylon Toca por dentro Rondinelli Bom lançamento Então pelo Felipe Aciona o cabelo Pelé tomou a carteira Ficou com o Lissandro Já aciona o Rondinelli Fez bem o drible do marcador Leva ali pelo meio Estica para o Vitinho Fez o cruzamento Rondinelli na bola Perna direita Fez o levantamento Subiu de cabeça Tem desvio Salva Gabriel Voltou! O Rondinelli Vai partir para a cobrança Atenção Pelo alto Ele mete Golpe na trave Subiu o marco A sobra de bola Do Guiveira Vai marcar Atirou o goleiro Olha a sobra Guiveira de novo Bateu para o gol Bola pela direita O São José Que avança O cruzamento A bola aberta Sobrou na grande área Rondinelli Para fora O elenco Está dando mais rodagem Para quem não entra tanto na Série C E fica todo mundo em ritmo de jogo Rondinelli Conseguiu o passe na frente Já dentro da área Lucas Sampaio Cruz Do Denner Acaba perdendo O passe Feito em direção Ao Vitinho Recua Começa tudo ali O Rondinelli Lança na área Vitinho Tenta bater de primeira Gol! Tenta bater de primeira Aumentação intenso Desobserva Partiu o Rondinelli Meteu ali Com o perigo São José Vem na cobrança De falta Levantamento Para a área No toque Para a área So now I'm talking now, now You're the better ones, you're king of gold I'll never run De novo o Marcelo, Thiago Santos briga, no peito do Rondinelli, bonito, para Neco, na frente, para o pivô. Está aí acompanhando através da internet, pode ir até o estádio do Vale essa noite. Vem o São José, levantamento do Mateuzinho, bola para o Rondinelli. O Santos agora na ponta, aparece bem o Córdoba para conseguir a roubada de bola, tocou no meio, a bola vem para o Lucas Batatini e acelera, dá o toque! Pegado ali, os jogadores do Oeste se atrapalharam e vem Guarani, vai bater, bateu! Gol! Partiu o Rondinelli, olhou para o goleiro, pé direito! Gol! Olhou para a área, fez o cruzamento, Bruno Mendes, raspou, sobrou aqui para o Rondinelli! Gol! O Rondinelli, olhou para o Rondinelli! Gol! 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 E com uma boa vantagem já, lá vai o América. Lá vai o América, Everton Silva, no cruzamento feito a deixadinha do Wallace, Pernambucano, Rondinelli, gol! Lá vai o América, Everton Silva, no cruzamento feito a deixadinha do Wallace, Pernambucano, Rondinelli, gol! Lá vai o América, Everton Silva, no cruzamento feito a deixadinha do Wallace, Pernambucano, Rondinelli, gol! Lá vai o América, Everton Silva, no cruzamento feito a deixadinha do Wallace, Pernambucano, Rondinelli, gol! Lá vai o América, Everton Silva, no cruzamento feito a deixadinha do Wallace, Pernambucano, gol! Lá vai o América, gol! Lá vai o América, gol! Lá vai o América, gol! Estou construído na primeira etapa, foi tirada a bola, Guiveira devolve, Rondinelli domina, Faz o toque, profundidade Guilherme avança, se livra do marcador Toca pra trás Se enrosca de novo e agora sai com a bola o time de São José Rondinelli Meio do gramado gira legal pra cima da marcação Acelera um pouquinho o jogo Traz aqui pro Tino Acelera um pouquinho o jogo